Música Muito bem pessoal, você acha que eu estou aqui na residência, na minha casa, curtindo essa paisagem gostosa do clima do mato? Não, eu estou aqui em Rolim de Moura, em mais um lixo jogado aqui próximo ao Parque de Exposição. Sofá gostoso, quem pensou, né? Cleitão está curtindo o final de semana ou curtindo uma folga na TV? Nós estamos mostrando a realidade do lixo aqui em Rolim de Moura. Esse sofá aqui abandonado é um desses que tem por aí na cidade de Rolim de Moura. A situação, em vez de melhorar, cada vez fica mais pior ainda. Essa é a situação desse lixo que está aqui abandonado no fundo, a rua que dá no fundo do Parque da Exposição de Rolim de Moura. A festa está se aproximando. Em vez das coisas melhorarem, a população continua descartando o lixo aqui. Vai ser um prato cheio, né? Para as pessoas que vêm na nossa cidade, que vão ter acesso ao estacionamento pelo fundo do parque. Mostrar a situação que se encontra o município de Rolim de Moura. Aqui, ó. Música boa. Sofá está no jeito. Só preparar para o Parque de Exposição, né, gente? E a população fica aí com esse lixo espalhado pelas ruas e avenidas do nosso município. Levanta o som, DJ! Tchau, pessoal! Volto a qualquer horário mostrando a situação de Rolim de Moura. Com imagens de Júlio Moura, Cleide Cardoso para o jornalismo da Estúdio Max TV. Ei! .